Vamos falar desse momentinho épico aqui de Xuxa e Ivete Sangalo. Minha gente, é Ivete, é um show à parte. É um show à parte, a Ivete Sangalo, sempre trazendo aí humor, sempre colocando muito humor nas suas falas, fazendo a gente sorrir muito. E as duas foram convidadas aí do programa do Que História É Essa, Poxá. Não, gente, eu fico morta com esse programa, porque sempre tem uma conversa que sai, que viraliza e que faz a gente rir bastante. E dessa vez foi a conversa das duas, relembrando aquele tempo onde saíam os boatos de que Xuxa e Ivete Sangalo teriam um romance, uma fé, que elas eram casadas, olha isso. Foi isso, viu? Ontem teve o Que História É Essa, Poxá, do GNT, que inclusive, como a Su disse, é sucesso, minha gente, em comemoração aos 30 anos de carreira da nossa grande rainha Ivete Sangalo. Teve a presença de Xuxa, teve a presença de Preta Gil também e muito mais. E a Xuxa aproveitou para relembrar o momento, o tempo aí, a época em que tanto a Ivete quanto a Xuxa foram colocadas aí como afére, como casal. A Xuxa até deu um spoiler explicando para a gente que ela não é muito de falar eu te amo. E quando ela começou a falar eu te amo para a Ivete Sangalo, todo mundo achou que elas estavam tendo um caso. Será? Bora acompanhar o vídeo. Só esse boato que vocês eram casal era quando, Xuxa? Eu acho que é isso que a gente se conheceu, pelo fato de eu... Beijou ela na boca, minha amiga. Essa coisa de pegar no peito é um negócio, pô, ninguém tem. Ela tem mania de fazer assim, eu faço assim na bunda dela, no peito, a gente brinca assim. Mas não só por isso, mas eu acho que todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que... Ela não, ela fala para todo mundo que ama. Eu raramente eu falo. Mulher, desceçamenta. Tu fala, tu fala. Mas ela só fala mesmo quando o bicho está pegando. E aí quando eu comecei a falar, porque demorou um pouco, eu comecei a falar, Veto, eu te amo, eu te amo. Acho que as pessoas acharam meio esquisito. Essa coisa de ela Xuxa e ficar dizendo que te ama. Então tem coisa aí. Tem negócio no meio, tem borogodó. A ponto que quando a gente foi gravar, já estava assim saindo em vários lugares que nós éramos casos. E aí quando ia dar a entrevista... Nós somos um caso mesmo, um caso de polícia. Juntas somos um caso de polícia. Mas essa ideia de que vocês eram casais, até Juno acreditou, não que achou? É, porque eu estou com o Juntos, vai fazer aqui 12 anos. Há 12 anos ele chegou para mim, a gente estava começando a sair, começando mesmo. Acho que a primeira semana. Ele veio, ó, se quiser chamar a Veveta, eu falei, chamar a Veveta para quê? Ué, vocês duas não... Não tem problema nenhum, eu... Ai, que sacado. Olha aí. Não vá cuidar de Dora Alice, não, fique aí. Até hoje eu acho assim, quando ela sai alguma coisa dela, algum negócio, e eu boto, você está linda. As pessoas embaixo, demorou muito para mostrar que tem um caso, olha como elas falam. Mas, inclusive, não sei se você sabe, nós estamos vestidas com a roupa da nossa filha. Mas vocês combinaram. Não. Nós somos uma família, fique quieta. Desculpa, combinamos, combinamos. Esqueceu que a gente é casada. Sim, é verdade. Quando acordamos hoje, né, amor? A gente falou, vamos. Vamos prestigiar a nossa filhinha. Com a roupa da mão de pai, de Sasha. Maravilhoso. Maravilhoso. E sem querer, querendo. Ai, gente, que hilário esse momentinho aí. Elas aproveitaram essa fique para tirar uma onda, para tirar uma gracinha em cima disso, né? É isso que resta, né, meninas? Porque se a gente pegar, ah, é pior. Então, é melhor entrar na onda, entrar na fique, se divertir. E teve outros momentinhos também bem interessantes, né, Marisa? Sim, gente. Isso aí rendeu muita pauta. E essa outra não estava nem aqui programada, mas eu queria comentar. A Preta Gil foi produtora de um dos clipes da Ivete Sangalo, né? Trabalhou como produtora no clipe. E disse que quando recebeu a lista de exigências da estrela da Ivete, imaginou que poderia ter um monte de coisa, sei lá, 50 toalhas, um trailer. Só que na lista só tinha bode. A Ivete Sangalo, gente, como a gente queria comer um bode, queria ali forrar antes de iniciar as gravações, que a gente sabe que é uma maratona bem cansativa. Parece que a Ivete Sangalo deu uma dozinha de barriga e precisou fazer o número 2 na praia, minha gente, em meio às gravações, porque não conseguiu esperar a Kombi que levaria ela para a área que tem o banheiro. A Preta Gil, como produtora do clipe na época, viu toda a cena acontecendo, né? E teve que, inclusive, cuidar do pós, porque a Ivete Sangalo, que utilizou um buraco no meio da praia para fazer o seu bom, para dar aquela aliviada, né? Digamos assim, não tapou o buraco. Chamou a atenção da equipe que estava gravando, né? Estava fazendo o clipe, porque começou a juntar umas moscas ali. Lá e vai a Preta Gil, como produtora, tapar o buraco, retirar o que, segundo a Preta Gil, foi o barrão da Ivete Sangalo. E as gravações continuaram normalmente, viu? Tiveram que fazer algumas alterações de cena por conta da dor de barriga ali que a Ivete deu, que rendeu muitas risadas para todo mundo, inclusive para a plateia também. E tudo segue normalmente. Ivete, gente como a gente. Ivete, diva, maravilhosa.